Música No fim do ano passado, dezembro precisamente, dezembro de 2009, Mato Grosso do Sul ficou conhecendo o problema, chega mais não se diz, de um adolescente que é portador de uma síndrome rara, vou até falar o nome dela aqui, é tão difícil quanto o da Emanuele, que a gente viu há pouco. É síndrome de Prader-Willi, é uma doença que o deixa compulsivo para comer. Come, 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 é o Fábio, né? O tratamento foi concedido pelo centro que lida com obesidade infantil do Hospital Regional em Campo Grande, mas ele não tem ido por causa da dificuldade de locomoção. Rodrigo Moterani, vamos ver a reportagem com Arita Eudoro e João Paulo Gonçalves. Devido a síndrome, Fábio não pode falar, mas a mãe se comunica perfeitamente com o filho. Como a doença afeta a coordenação motora também, ele não consegue andar. Esta aqui é a cadeira de rodas do Fábio, foi usada por um bom tempo, mas atualmente não tem condições de ele usar mais, porque é preciso hoje uma cadeira mais reforçada, um tamanho especial também, e por isso, dona Neuza, ele não está nem fazendo o tratamento que conseguiu no hospital. É, sim, ele não está fazendo o tratamento no hospital, porque ele não tem condições de sair, né, com a cadeira. Depois da matéria exibida no Balanço Geral, no dia 11 de dezembro do ano passado, Fábio conseguiu um tratamento no hospital regional, mas atualmente apenas a mãe está indo ao HR, pois não tem como levá-lo ao hospital. E quem está indo no lugar dele sou eu, porque, para me segurar a vaga, né, porque tem muita gente querendo a vaga lá e não consegue, mas eu consegui rápido. E eu, então, eu não posso deixar de ir. Aí, enquanto eu não receber a cadeira, eu não posso levar ele. A cadeira é necessidade urgentemente, é urgente mesmo para mim, para carregar ele. Para levar ele no hospital, que aí ele vai também fazer fisioterapia também. Aí eu precisava com urgência dessa cadeira. Quem não se recorda não assistiu as outras reportagens que fizemos com o Fábio. Ele tem a síndrome de Prader-Willi, que é uma espécie de distúrbio genético em um dos cromossomos. Entre os problemas dessa doença, ele ganha peso rapidamente. Ele estava com 137 quilos da última vez que nós estivemos aqui. Hoje, está com 140. Está preparando o cardápio para ele, que agora ele vai ter que mudar tudo, né? Toda a comida dele agora, agora a coisa vai... Porque até a comida dele vai ter que ser mudada. Vai ter que comer bastante fruta, mais verdura, alimentação dele, tudo é. Agora é balanceada e a comida dele já é... Como se diz, eu estou fazendo sem a comida dele, né? Mas ainda falta muito ainda para mim, para ver o que a doutora vai passar para mim, para ele. A síndrome faz com que Fábio tenha grande necessidade de comer a todo instante. Por isso, a luta da mãe é grande para controlar o peso do menino. Esta grade foi colocada para dividir a sala da cozinha. Era só dar uma bobeada e ele corria para a geladeira em busca de comida. Se der comida toda hora que ele pede, Fábio corre o risco de morrer. Mas muitas vezes, quando a mãe nega, ele fica nervoso. Por isso, também precisa de um medicamento para controlar. Isso é, para deixá-lo mais calmo. Hoje, ele está bem humorado, né? Até brincou com a carteira aqui, viu a carteira, já fez din-din, né? E pediu para a gente sentar mais uma vez, como fizemos na última reportagem. Enquanto isso, a gente conversa com o pai, seu Célio. Seu Célio, essa cadeira hoje é fundamental para ajudar no tratamento dele, né? Exatamente, é fundamental, porque essa cadeira seria a mão na roda para levar ele para o médico, para muitos lugares, né? Porque ele não tem acesso de ir para lugar nenhum, porque ele não tem como levar ele, né? Porque num carro ele não cabe. É difícil colocar ele num carro. A cadeira seria necessária, né? Essa cadeira ajudar a levar ele para o hospital, fazer o tratamento, e também para dar uma volta com ele aqui, para distrair um pouco? É, para passear com ele, né? Porque ele não passeia. Quando nós mudamos para cá, ele não passeia, mas ele não vai para lugar nenhum. Ainda, entre as consequências, a síndrome de Prader-Ville causa retardo mental, flacidez, dificuldades para engolir e o mais perigoso, a obesidade mórbida, quando há o risco de morte para o paciente. Lembrando, a maior necessidade hoje é por uma cadeira de rodas. Isso é, uma cadeira especial, que é fundamental para o tratamento do Fábio. A situação do Fábio, a gente mostrou em dezembro, depois nós voltamos, mostramos mais uma vez, porque o hospital, o centro, que trata crianças e adolescentes que têm esse problema de obesidade mórbida, se ofereceu para tratar o Fábio. O doutor Sandro, um abração aí para o doutor Sandro, que é um dos cabeças do centro, dispôs todo o pessoal lá, os terapeutas, o pessoal para fazer o atendimento, porém o Fábio precisa ir até o hospital. Vamos recomendar, Rodrigo, se... Recomendar, inclusive, a mãe do Rodrigo, né? Do Fábio. Do Fábio, melhor dizendo, do Fábio, para que compareça até a Secretaria de Assistência Social, porque em Campo Grande existe uma lei, faz parte, inclusive, da lei orgânica do município, que foi há pouco tempo alterada, onde está escrito, é expresso, que o poder público, aí a Prefeitura tem obrigação de fornecer, inclusive, a condução, para que a criança possa aí fazer o seu tratamento. Isso consta, isso é letra viva, não é letra morta, não é letra que está dormitando em berço esplêndido, não, viu? Tem gente já se dispondo a atender, agora procure, né? Inclusive, me coloca à disposição, viu, Rodrigo? Lá na Câmara Municipal, pode ir lá no nosso gabinete, que nós vamos encaminhar. Agora, deixar de ser atendido por falta de condição, no município de Campo Grande, não pode acontecer, sinceramente. Mas, lamentavelmente, está acontecendo. É, ele precisa ir até o tratamento lá no Hospital Regional. Aí, um veículo é o suficiente para transportar, mas tem que ser um veículo especial, porque o Fábio é um menino grande, ele está muito gordo, coitadinho. Então, tem que ser um veículo que ele caiba bem, confortavelmente. E a gente viu aí também que ele precisa de uma cadeira de rodas adequada também para o tamanho dele. O pai, da primeira vez que a gente esteve na casa lá, conhecendo o Fábio, sabendo de toda essa dificuldade que a família tem enfrentado, por causa do problema do filho, o pai chorou, o pai, a gente pode perceber o sofrimento que toda a família tem vivido. Está aí a cadeira de rodas. Ele precisa de uma cadeira de rodas grande, uma cadeira de rodas com uma estrutura reforçada. Então, você que está acompanhando o Balanço Geral e quer ajudar a família com a cadeira de rodas, de alguma maneira, menos com o transporte, porque o transporte, o Alcide já destacou muito bem aqui. É responsabilidade da Prefeitura da Capital dar um jeito de levar esse menino bem para o tratamento dele. ele precisa, é questão de saúde, é questão da família ter dignidade. Mas se você quer ajudar, entra em contato com a nossa produção. Entra em contato por meio do portal msreco.com.br, procure falar com a gente, que a gente vai encaminhar você para falar aí com a família do Fábio, o seu cérebro, a mãe dele, para saber como é que você, de repente, pode ajudar o Fábio.